Aô mulher, ainda bem que tu voltou Tava morrendo de salário Benzadeu, ainda bem que tu voltou Tava querendo me matar de saudade É de vera, agora eu sei que tenho amor Tua presença me traz felicidade De te abraçar, de te beijar, rolar na cama Ouve dizer que me ama, essa era minha vontade De te abraçar, de te beijar, rolar na cama Ouve dizer que me ama, essa era minha vontade Eu tô de hoje te propondo janeiro Te implorando um beijo, mas você não vinha Desde quando você desapareceu Que eu tô querendo ser seu e você ser só minha Desde quando você desapareceu Que eu tô querendo ser seu e você ser só minha Pesadeu, ainda bem que tu voltou Tava querendo me matar de saudade É de vera, agora eu sei que tenho amor Tua presença me traz felicidade De te abraçar, de te beijar, rolar na cama Ouve dizer que me ama, essa era minha vontade De te abraçar, de te abraçar De te abraçar, de te beijar, rolar na cama Ouve dizer que me ama, essa era minha vontade Eu tô de hoje te propondo janeiro Te implorando um beijo, mas você não vinha Desde quando você desapareceu Que eu tô querendo ser seu e você ser só minha Desde quando você desapareceu Que eu tô querendo ser seu e você ser só minha Me deixa a poeira subir, meu filho Vamos lá Chora safana Uh 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 uh